É, agora, graças a Deus, eu fui apresentado pelo meu filho aqui na internet ao Sr. Alborguete. Uma figura genial. Eu tinha dois, dois ou três ídolos. Um é o Nelson Piquet, o outro é o Faustão, eu era um dos babarcos que ficava no final de semana em casa para assistir o cara lá no período da noite. E agora o Sr. Alborguete. Eu queria o Sr. Alborguete aqui no meu estado aqui. Eu devia ter um cidadão desse, em todo o estado do Brasil, eu devia ter um cidadão desse. Sujeito homem, que Deus lhe dê muita saúde e meus parabéns por você ter a coragem e ter a cara e falar o que tu fala. Sujeito homem, parabéns. Meus parabéns. Eu estou aqui com a minha torcida, com a minha torcida, com a minha torcida, eu estou fudido. Nasci, tricolou, vou morrer tricolou, agora ô timidinho de merda. Eu nunca vi esse futebol, qualquer idiota sabe. Passa de curso e ligeiro, surge fora de essa merda, tacaneia que teve nem fulminho. Pô, e aí esse maldito desse meu tricolor só me dá... De sabor. Eu vou ter que ir lá na laranjeira, vou pegar o cacetinho do Alborguete, vou pegar isto de porrada. Turma de safada, comidora, cabeça de vaga. Eu vou ter que ir lá na laranjeira. Sr. Alborguete, saúde para o senhor. Eu vou ter que ir lá nao. E aí E aí E aí